Olá pessoal, Ezran Velenic da Life Informa, trazendo informações para vocês aqui direto do Jardim Oriente, zona sul de São José dos Campos, um acidente, um capotamento aqui na rua Andorra com a José Antônio Coutinho Condino. Esse carro está capotado a Fiorino, veio pela Condino aqui e não parou. Uma caminhonete que vinha pela Andorra acabou batendo nele e ele capotou, ele bateu nessa Captur e capotou e virou ali na Condino aqui. O rapaz da Fiorino é um motorista de São Paulo, ele mesmo confessou para a gente aqui que passou reto e ele agora falou que está com uma dor na clavícula e está esperando o atendimento do SAMU chegar aqui. Os motoristas, tanto da caminhonete quanto da Captur, o casal que estava na Captur, não ficaram feridos, mas tomaram um susto enorme com esse acidente. Isso foi por volta das 8 horas desta quinta-feira e é isso, trazendo informações para vocês aqui da região sul de São José dos Campos. Esses cruzamentos aqui no Jardim Oriente, complicadíssimo. Pessoal, é importante que todos parem todos os cruzamentos aqui porque recentemente fizeram a linha verde aqui também ao lado, então não está uma bagunça, vamos dizer assim, mas está muito perigoso porque eles trocaram recentemente o pare por um lado da Andorra, virou para Coldino, então muitos motoristas ainda têm a lembrança antiga de que a rua podia ir, podia passar sem parar. Então é importante que vocês olhem no chão, todos têm demarcação, está bonitinho, o pare, então é importante atenção nesses cruzamentos aqui então do Jardim Oriente. Quer ficar informado? Informa.life. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus